Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre diferenças de escrita por área. Quais são as diferenças que existem por área no contexto escrito, para que você possa compreender melhor ali os meandros ou as situações que você pode se deparar quando a gente fala de escrita acadêmica científica. Eu vou aproveitar e vou responder duas perguntas, tá? Eu vou continuar, eu já tinha feito um vídeo falando sobre a pergunta do Jonathan, que tinha pedido se tem algum livro sobre escrita acadêmica que fale tudo, e também vou falar sobre a questão Carlos Henrique Machado, que você pergunta, você tem uma formação na área de engenharia e quer fazer um mestrado na área de educação. Então, esse vídeo vai servir para você no contexto de que você pode fazer na área de educação, mas você vai ter que tomar alguns cuidados ou pode ser que você tenha algumas dificuldades que eu vou falar para você aqui na questão da escrita, da sua produção, do seu artigo científico e da sua tese, ou dos seus artigos científicos e da dissertação ou tese que você vai ter que desenvolver no programa de mestrado ou doutorado. Mas, então, a gente vai falar dentro desse contexto e eu quero que vocês aproveitem esses exemplos que eu estou dando para vocês. Bom, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui, a revista científica Núcleo do Conhecimento, para quem não conhece, núcleodoconhecimento.com.br, é um mega journal. O que é um mega journal? Mega journal, digamos que seria uma mega revista, porque inclui todas as áreas do conhecimento. Então, se você for ver aqui, artigo de administração, administração naval, agronomia, arquitetura, biologia, aqui você consegue, numa única revista, encontrar diversos materiais de diversas áreas. Então, vocês vão conseguir pesquisar depois com calma para ver diferença de escrita entre áreas, porque ela não só é multidisciplinar, mas como você vai ver, tem pessoas que trabalham na área interdisciplinar. O que é uma área interdisciplinar? É como você, Carlos, você quer, você é engenheiro e aí você agora quer fazer um mestrado em educação. Mesmo você fazendo um mestrado ou um doutorado em educação, não vai deixar você longe do que você já aprendeu. Muito pelo contrário, você vai agregar uma área na outra. Você vai ser um profissional interdisciplinar. O que acontece na sua produção do seu artigo científico, provavelmente você vai ter critérios interdisciplinares. E é isso que a gente vai reparar aqui na diferença de escritas de autores para autores que diferem na questão de área. Antes de eu começar esse exemplo aqui, então eu vou pedir que você deixe o seu like, porque pediram para eu fazer isso agora no meio do vídeo, entendeu? Para você não esquecer, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, seus comentários e compartilhar esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a revista Núcleo do Conhecimento. Você consegue acessar aqui os diferentes artigos das diferentes áreas. E aí eu vou mostrar para você agora, na prática, a diferença. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um material de literatura, tá? E isso aqui, para quem assistiu a nossa live, o professor perguntou, professor leitor, não entendo como o pessoal de literatura funciona, como que faz uma análise de literatura. Então a gente vai dar um exemplo aqui e falar algumas peculiaridades da escrita, do pessoal de literatura. Primeira coisa, nós vamos observar aqui, é a questão da titulação dos autores. Por quê? A titulação dos autores vai influenciar diretamente o know-how, a condução linguística, a condução de tratamento do objeto. Então se você tem, por exemplo, artigos de doutores de literatura, você tem outras concepções. Se você tem artigos que são de alunos e professores, você tem um outro nível de linguagem. Quando os pares analisam, eles não têm acesso aos autores, mas eles têm acesso à titulação dos autores. Por quê? Porque eles precisam saber que nível de exigência eles vão estar pedindo. Você tem um nível de exigência para um trabalho que só é escrito por doutores e o nível de exigência de trabalhos que são escritos por alunos e professores. Vamos lá. Esse artigo aqui, por exemplo, ele é um artigo de literatura e ele está colocando o seguinte. O tema dele é o ciclo da borracha na literatura amazonense, uma análise da obra, um punhado de vidas, romance de um soldado de borracha, de Aristófanes Castro. Ok? Então é uma escrita de literatura. Que nível? Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui no autor. Você tem, ó, um graduando em licenciatura plena em letras, tá? E o professor ou a professora, que a gente vai ver lá em cima, que já é uma pessoa que é mestre em letras. Então qual é o nível do artigo, que é o nível de exigência para aprovação e o nível de exigência que você olha na publicação? É de um aluno com um orientador que é mestre. Então o aluno de licenciatura, o professor que é mestre. E aí você vai ver que ele começa diferente do que a gente fala aqui. Por exemplo, você tem aqui, ó. Como que a gente fala que seria a regra geral de você começar um resumo, um resumo estruturado? É você apresentar um pouco do contexto, apresentar o problema, apresentar os objetivos, apresentar o método, apresentar as considerações finais. É uma coisa sistematizada. Quando você fala de literatura, no entanto, o que vai mudar aqui nessa sistematização? Você vai perceber uma escrita muito mais tranquila, tá? Tranquila no sentido de quê? Dessa coisa que permite com que o autor participe mais, porque ele está falando de literatura. Vamos combinar que mente de literatura, de pessoas que trabalham com literatura, com filosofia, trabalham num outro nível ali de pensamento, né? É quase uma transcendência para você falar de uma obra, uma sensibilidade muito grande. Então, eles colocam o seguinte. Traçamos nesse artigo as considerações sobre a influência do ciclo da borracha. Então, traçamos. Ele se coloca no texto. Onde você consegue fazer isso? Em áreas específicas, tá? Se você colocar essa pessoa, se você se introduzir no texto, desta forma, numa área da saúde ou numa área de engenharia, seu trabalho é reprovado na hora. Eles não aceitam isso, porque a ciência fala, a ciência é de distanciamento do autor. Não significa que isso aqui não seja ciência. Só que esse tipo de ciência, dessa construção de arte, construção teológica, de literatura, de música, de dança, eles têm essa composição textual e na própria característica dos autores bem diferente. E aí ele vai apresentar a obra e vai introduzindo essa análise da obra. Então, se você for ler esse texto aqui, você vai perceber que ele é um texto diferente do texto de saúde. Lembra do texto de saúde que eu falei que é uma ciência, mas não tem lacunas para achismo? Ah, eu acredito, eu não vou fazer uma filosofia de um vírus, eu não vou fazer... Não, eu vou lidar com fatos, eu vou lidar com situações fatídicas. Então, por exemplo, esse artigo aqui, André Lucas Silva, então, ali o primeiro artigo de literatura, ele é um artigo de um aluno de graduação e um professor que é mestre. Esse artigo aqui, vamos ver quem são os autores. Então, você tem autor que é doutor, está vendo? Pós-doutor, especialista, especialista, provavelmente, esse aqui é um grupo de pesquisa que está trabalhando. E aqui, qual é o artigo deles? Parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar, estratégias utilizadas para educação permanente na enfermagem. Beleza? Aí, o que você tem? Aí, você tem nesse resumo... Olha só pelo resumo, você consegue entender aqui, aquela estruturação. Primeiro contexto, a parada cardiorrespiratória constitui-se como uma das principais emergências médicas no mundo, em decorrência do seu alto potencial de mortalidade. Nesse sentido, faz-se necessário que sejam desenvolvidas atividades de educação permanente em saúde, para manter os profissionais atualizados e, consequentemente, garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente em PCR. Beleza? Então, aqui você tem apresentação do contexto até o primeiro ponto, depois você tem justificativa. Aí, você tem aqui o objetivo. O objetivo foi identificar as estratégias utilizadas para educação permanente em saúde. E aí, ele vai colocar metodologia. Trata-se de uma revisão de literatura de abordagem qualitativa. As buscas foram realizadas, ele vai colocar metodologia. Aí, no final, ele coloca os principais resultados. Foi possível evidenciar uma predominância de duas estratégias para o desenvolvimento da educação permanente em saúde para enfermagem, no que diz respeito à parada cardiorrespiratória em adultos. São necessários novos estudos para aprimorar as estratégias existentes e possibilitar o desenvolvimento de novas estratégias. E aí, no decorrer do texto, como funciona? Tudo aquilo que a gente tem falado. Cada informação tem que ter uma fonte. Nunca acontece informações sem que haja fonte, sem que dê uma diretriz mais sólida para o trabalho. Diferente desse aqui, quando a gente fala de filosofia. Então, ele fala de filosofia, não, perdão, literatura. Então, ele vai falar, ele está analisando uma obra e aí ele usa também citação. Mas ele usa menos citação. Ele usa... A preocupação dele está em apresentar a obra, está em analisar a obra. Não é que não tenha citação, tá? Lembre-se, nesse caso aqui, é um estudante de graduação e um professor que é mestre. Diferente desse daqui, que já tem até pós-doutor assinando esse material. E eles, sim, se preocupam passo a passo. Com a cada informação, tem que ter uma citação com seus critérios de citação. Então, eles esclarecem muito bem a metodologia. Diferente de um artigo de literatura, que ele não vai se preocupar com essa questão de metodologia. Está vendo? Ele já falou o que ele vai fazer. Ele vai analisar uma obra aqui, a obra do Aristófanes Castro, dentro do ciclo da borracha. Então, é isso que ele vai analisar. E aí, você percebe que ele tem autores específicos que ele vai usar para essa análise. Aqui, é um outro artigo da área de exatas. Olha que legal. Nível de autores do artigo. São doutor, doutor. Está vendo? Doutor também. Então, todo mundo doutor ou doutorando na área de exatas. E aqui, a gente tem uma ciência bem dura. Qual é o título? Aplicação do método de bonde, acho que é bonde com tracial, para o problema de programação não linear inteira mista contendo bilinearidade. Então, vamos lá. Você tem três doutores. O que eles fazem? Na introdução, eles já puxam o que eles precisam de teoria. A diferença do resumo. Lembra? Saúde, ele explicou sistematizado todos os processos que ele fez. Exatas. Com três doutores, eles já foram direto a ponto. Neste trabalho, aplicou-se o método de bonde conturation para problemas com função de M-I-N-E-L-P. Aí, ele colocou o que significa. Os problemas a serem abordados são aqueles que contêm termos bilineares. E aí, ele já coloca o que ele teve como resultado. Colocou aqui. A metodologia de particionamento utilizada nesse trabalho tem por finalidade de gerar modelos que garantem limites cada vez menores do problema. Os resultados obtívidos foram satisfatórios, pois o método utilizado reduziu a distância entre o limite inferior e o limite superior e gerou a solução para um ótimo global para cada caso analisado. Isso é bem importante. Eu lembrei de uma coisa agora. Eu fui no congresso, um grupo de pessoas que acham que trabalho científico tem que ser feito só para pessoas na área. E me passou agora. Eu acho que essas pessoas são pessoas dessa área. Porque vocês percebem que tanto o artigo de saúde, qualquer um consegue ler, quanto o artigo de literatura, qualquer um consegue ler. Mas nesse artigo aqui, só escrito por doutores nesse nível, sim, ele é um artigo que ele demanda ou ele é direcionado realmente a profissionais da área. É difícil uma pessoa assim, por estar no mundo, ter interesse nesse material. Então, quem tem interesse é quem está muito direcionado a essa área. Talvez seja isso. Mas vamos lá. Então, todo o arcabouço teórico desse artigo escrito da área de exatas por três doutores, doutores e doutorandos, estão na introdução. Então, eles se preocupam em explicar na introdução exatamente o que é o algaritmo que eles estão tratando. E já no desenvolvimento já era. Eles procuram, eles falam da proposta que eles seguiram, mas aí vem cálculo, cálculo, cálculo. Você percebe que ele não vai ficar puxando literatura a cada termo. Ele já explicou lá em cima o que ele está fazendo e vai discutir aqui. Vai demonstrar os dados variáveis, cálculo, 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 cálculo. Beleza? Agora, vamos fazer um artigo, ver a diferença da escrita e composição do material de comunicação. O material de comunicação, geralmente quem faz comunicação são pessoas da área de publicidade, propaganda, jornalismo. Claro, você tem todas as áreas que podem fazer comunicação. Eu faço comunicação e semiótica. Mas a grande maioria dos profissionais são pessoas dedicadas a essa área. Então, a linguagem já se acostuma de uma forma diferente. Então, vamos ver nível. Quem está escrevendo esse artigo? Vamos ver nível de autores. Vamos ver aqui. Doutoranda, tá? E escreveu junto com o orientador. Beleza. Maria Augusta é doutoranda. Então, provavelmente vem dessa área. Qual o interesse que ela está fazendo? Qual o artigo dela? Os signos da moda nas capas da revista Vogue América no período de 1950 a 2000. Então, é da professora Leda e da Maria Augusta. Ótimo. Então, ela é doutoranda, junto com a professora que é pós-doc. E estão analisando 50 anos da capa da revista. Então, o que você tem nesse trabalho? Por própria característica do programa. Você tem uma análise bem teórica, filosófica. Então, ela coloca aqui, neste presente de trabalho. Nós dedicamos a realizar uma análise semiótica à luz da teoria de Charles Sander Peirce. Olha que interessante. Nós dedicamos. Então, a linguagem aqui desse programa, dessa área de comunicação, já permite a introdução do autor. Diferente da área da saúde e da área de exatas. Então, ela permite, nesse programa, realizar essa abordagem de texto um pouco mais fluída, diferente. Então, ela explica. Ela já colocou de cara. Olha, a análise está sendo feita em cima de Peirce. Então, a teoria está aqui. É a partir desse viés que eu vou analisar. É a informação que trouxe. E aí, ela começa a falar dos signos. E aí, ela coloca todos os papéis. Ela vai colocar, vai dizer quem que escreveu. Vai falar um pouquinho dos painéis. Como foi o recorte que ela fez. Vai trazer aqui a capinha das revistas. Olha que interessante. Painel 1. Ela vai trazendo a capinha das revistas. Painel 2. Vai trazendo tudo que ela já colocou lá em cima. Até que ela discutiu o material dentro da teoria do Peirce. Então, ela não se preocupou em explicar. Porque é um artigo científico, tá? Mas, geralmente, quando está na tese, ela vai falar um pouco de Peirce. Artigo científico, não. Ela já deu ali a cantada direto. O que ela fez. E o objeto dela, que é a análise nessa capa de revista, foi feito. Então, a gente fala o que aqui? A diferença que tem na composição de texto, na organização de texto. Quando você trabalha com áreas diferentes e quando você trabalha com níveis diferentes. O que se espera do nível de mestrando, o nível de graduação, o nível de doutorando. Lembrando que, sempre se você é graduando, você tem que se preocupar mais com citação. Mesmo que sua área seja de literatura ou área de artes. Porque quando você é graduando ou começou o mestrado agora, entende-se que você precisa desse know-how. Para você construir suas ideias. Diferente dos artigos de doutores ou mestres já formados e doutores. Por isso que a gente sempre aconselha. Se você é estudante, procura um professor para te ajudar a colocar esse texto aí no melhor organizado. E você ser aprovado e poder publicar, assim como esse autor que a gente falou ainda agora conseguiu. Tá certo? Bom pessoal, espero ter ajudado. Essa discussão foi bem intensa, mas eu acho que vai ficar bem didática para você entender aí. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!